Vanderlei Ziger, pequeno agricultor de Coronel Vivida, tem ampla experiência no setor. Por mais de duas décadas, foi líder em cooperativismo de crédito e formação em cooperativismo. Nos últimos anos, foi presidente da UNICAFES, a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Esteve na equipe de transição e agora foi confirmado na Secretaria da Agricultura Familiar do MDAF, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A base do trabalho está na missão do Ministério. O tema da reforma agrária, obviamente, que é uma das agendas, mas o foco central também está na ampliação da produção de alimentos. Nós temos, sim, uma grande capacidade de produção no Brasil, temos a capacidade de produção para exportação, e está acontecendo, e nós precisamos também fortalecer a produção de alimento para consumo interno. Então, essa é a tarefa dada pelo presidente Lula ao ministro Paulo Teixeira. E, obviamente, que as secretarias que nós vamos estar conduzindo, que são quatro, eu estarei à frente da Secretaria da Agricultura Familiar, têm a tarefa de organizar grandes e importantes políticas de apoio e incentivo à produção, à comercialização, acesso ao mercado, assistência técnica. Um dos desafios, no momento, é encontrar recursos para financiar todas as atividades ligadas à Secretaria da Agricultura Familiar. Como o Ministério não existia, a busca é para que a gente possa negociar volumes de recursos com o Ministério da Fazenda, negociar também e buscar apoio com outros ministérios, por exemplo, com o Ministério do Desenvolvimento Social. O Ministério do Desenvolvimento Social tem uma política de compra de alimentos, então, tem um volume de recursos bastante grande, tem a Conab, que tem um volume de recursos bastante grande, inclusive a Conab veio para a gestão do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, nós estamos fortalecendo, nesse momento, justamente a busca de parceria com os demais ministérios e a apresentação, juntamente com a PEC da Transição, permitiu que a gente pudesse também, juntamente com o Ministério da Fazenda, negociar alguns valores importantes para o desenvolvimento de algumas políticas. que a gente pudesse também, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Social.